O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Se a volta do outro palco, mas do outro palco. Só como se fixa o que você está lá.